E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o protetor de pescoço da X11 ventilado com fechamento de velcro Esse protetor de pescoço, ele possui três fios de aço aqui na frente pra proteger o pescoço Quem tá nas grandes metrópoles aí é importante usar esse acessório Agora é época de pipa Quem passa na região aí da Zona Sul sabe o que eu tô falando Esse protetor tá com preço especial no nosso site o link pra comprar vai tá na descrição do vídeo aí Agora quem quiser vir na loja a nossa loja fica na Rua Pamplona 924 ou na Avenida Paulista 575 na loja 213 no segundo andar Se você quiser comprar pelo WhatsApp nosso WhatsApp é 011-99806 7042 Beleza? Galera, vou pedir pra vocês seguirem a gente aí deixar um like no vídeo qualquer dúvida é só chamar a gente aí Valeu? Abraço A gente via pra todo o Brasil também Tchau, tchau